Gostaria de fazer alguns apontamentos ao vídeo que caiu em minhas mãos do historiador, professor Leandro Karnal. Ele deu uma palestra, pelo que eu entendi no vídeo, em um tom bastante professoral, um tom de voz de seminarista, com uma tentativa de ironia em relação à religião, em relação a São Paulo. As pessoas riram, se divertiram com as ironias, mas quando você olha o público, você vê que é um público, aparentemente, de colégio, de cursinho. E é um público que o professor Leandro Karnal parece se dar bem com ele. Porque é aquele público que está na fase da contestação em relação à religião. É uma fase infantil-juvenil que parece que o próprio Leandro Karnal endossa para si. No entanto, na universidade, nos estudos mais atuais, seria interessante a gente ultrapassar essa fase infantil-juvenil de contestação da religião, de contestação dos santos e entendê-los. A filosofia deveria sair dessa situação de contestação, aliás, a filosofia não está nisso, e voltar sua capacidade para o entendimento da religião. Ele ironiza São Paulo por acreditar que possui um anjo da guarda, que o acompanha em todos os momentos. É interessante que ele não ironize todos os romanos e Platão e Sócrates por eles acreditarem na mesma coisa. A angiologia, ou a teoria dos daimons, é uma coisa comum no mundo grego, é uma coisa comum no mundo romano. E o maior filósofo de todos os tempos, o fundador da filosofia como nós a conhecemos hoje, Sócrates e Platão, Sócrates fundamentalmente, possui um daimon. Cioran diz que o grande trunfo de Sócrates é deixar para a posteridade esta dúvida a respeito se o daimon é uma astúcia ou se o daimon é, de fato, um elemento religioso. Sócrates ganha as pessoas pelo seu mistério. Outra coisa é a ironia em relação à relação com Deus, a relação com divindades que São Paulo acredita e que vários outros acreditam. A questão não é contestar isto, a questão é entender isto. A questão é aprofundar em estudos de filosofia e antropologia para perceber que há vários pensadores que podem levar a sério isto mesmo não sendo religiosos. Por exemplo, a teoria de Petters-Lottertach, quando mostra que nós e a placenta formamos um duplo sinestésico que faz com que a gente nasça sempre já envolvido por relações, aprendendo relações. E quando a placenta sai da jogada, a criança adquire simbolicamente um amiguinho, que são as vozes que estavam quando ela estava na placenta. Muito da daimonologia ou do anjo da guarda pode ser entendido como esta frutificação simbólica de um companheiro que desapareceu. muito da oração é isso. Quando nós oramos, nós acreditamos o quê? Numa volta para casa. A oração é sempre uma volta para casa. Para muitos, ela é o contato com a mãe, com o pai ou com uma avó que ensinaram esta oração. Então, tem uma dimensão que não é mística na oração, que é antropológica, verdadeira e que pode realmente fazer bem. Isso não quer dizer placebo. Mas isto tudo também não elimina a possibilidade da relação mística. Porque acreditar na ciência e acreditar na religião são duas grandes bobagens quando o verbo é acreditar, mas quando o verbo é compreender, muda tudo. Quando filósofos com formação duvidosa ou professores de história ou jornalistas querem se meter em assuntos de filosofia para fazer stand-up, isto começa a me preocupar, começa a me irritar um pouco. porque se faz um showzinho que diz que todos que estão ali sorrindo ficaram inteligentes por conta de perceber ironias que a gente fazia aos 15 anos, nos anos 50 e 60. precisamos ir além disso. Quando nós não entendemos de onde veio São Paulo, quando nós não compreendemos que São Paulo veio da terra do estoicismo. Zé Não de Sítio, fundador da escola estoica É-Lá, na terra de São Paulo, nós achamos que o fato de São Paulo acreditar num plano divino onde tudo está estabelecido é uma bobagem. É como se São Paulo fosse um desses pastores caça-níqueis aí, que diz que tudo está estabelecido, que tudo tem sua hora. As coisas são assim. O estoicismo é uma filosofia que acredita numa complexa relação do homem com o nus, com a divindade. De modo que a ideia do estoico é se livrar da decepção com as contingências e não se livrar das contingências. As contingências estão aí. O problema é que as contingências também pertencem a um plano determinado no qual o homem não participa, não tem controle sobre ele. Então, o homem forte é aquele que está pronto para o plano, que inclui as contingências. Por exemplo, quebrar uma perna, perder um ente querido, ficar doente. E suportar isto por não esperar um benefício, por esperar uma vida dura. A vida é dura porque tem contingências e que estão aquém do controle do homem. Isto é o estoicismo. Isto tem muito no cristianismo de São Paulo. Isto não reduz, não deve reduzir São Paulo a um bobinho fanático, como a gente vê na palestra do professor Leandro Karnal. Nós precisamos sair dessa situação, gente, porque senão todo mundo vai ficar aí por conta de stand-up com 16 anos dando rezadinha e não compreendendo a função de um filósofo, de um pregador como São Paulo. e assim por diante. Entender o daimon, entender o anjo da guarda, entender a presença de Deus, entender os fundamentos da Bíblia. Isto não é para qualquer um. Isto não é brincadeira. Isto é fundamentalmente adentrar na cultura. Caminhar entre o plano de uma pesquisa antropológica e de um entendimento da percepção mística também faz parte da nossa cultura. Nós deveríamos pensar melhor antes de embarcar nessas saídas muito fáceis próprias para atrair público dos 16 anos. Música Música